Pessoal, estou muito feliz, estou aqui no centro, na casa da minha grande amiga Kátia, que com sua família vai votar em mim em 6 de outubro. Kátia, queria te agradecer por esse apoio, dizer para você que é uma alegria muito grande contar contigo nessa causa tão importante. Então, Anderson, o motivo de eu estar, eu nunca fui de acompanhar nem privilegiar nenhum candidato, mas desde a última eleição que eu acompanhei o seu trabalho, que eu vi o seu esforço, substituindo em cada unidade, nós estávamos em período de pandemia, que era um período horrível, e através de você nós tivemos informações, onde tinha médico, como estava a situação. Então, isso foi uma grande mudança para mim, e assim, a credibilidade que você passou. E mais em seu trabalho, que eu sei que não tem a intenção de ganhar voto por comprar, como nós sabemos que existe muito disso, mas sim por mostrar um trabalho que deseja ser feito, mostrar que tem o desejo de ter para a Macaé algo melhor, trazer para a Macaé oportunidades que hoje nós não temos. Então, nós temos que pensar nisso, vereador como você, que tem o desejo de ver uma Macaé melhor, trazer coisas, principalmente agora que você está nessa luta pelo autismo, que nós vivemos aqui em Macaé, a dificuldade que é para ter, não temos um centro especializado, não temos nada voltado para esse público que é grande e que está aí escondido, são invisíveis, né? Então, por esse motivo, eu estou fazendo minha campanha por você. É isso aí, pessoal, é tempo de agir. Tamo junto! Trinta e seis, zero, zero, sete, Anderson, que faz tudo aquilo que promete. Trinta e seis, zero, zero, sete, com Anderson Almeida, a mudança acontece. Trinta e seis, zero, sete, 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 zero, sete. Obrigado.